Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é de cumprinhas como vocês já puderam ver no título, né? Eu comprei algumas coisinhas para minha bebê, para a Sofia e comprei em duas lojas, gente. Na loja Preços VIP e na loja Nat Baby. E vou começar mostrando os produtos e no final do vídeo vai ter algumas informações aí que eu vou compartilhar com vocês, quanto eu paguei, como eu paguei, se eu fui taxada, enfim. Para quem tem interesse fica aí até o final do vídeo que eu vou compartilhar tudo com vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, tá? O like é muito importante para o canal, gente. Ajuda o canal bastante, tá? A crescer. E se você está chegando agora ou se você assiste meus vídeos e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, pessoal. Junte-se a nossa família, tá? Então, bora para o vídeo. Eu vou começar mostrando esse bode aqui, ó. Não sei se é bode ou se é macacão, que eu comprei na loja Nat Baby. Camuflado. Olha que estiloso isso, gente. Que coisa mais fofa. É muito lindo. O tecido dele é muito bom. Ele tipo estica, assim, ó. É tipo uma lycra, tá vendo? Eu gostei bastante. O tecido é muito confortável. É de ótima qualidade. E nessa lojinha, gente, eu comprei só esse macacão mesmo, porque eu vi, fiquei apaixonada. O papai também disse, não, ela tem que ter esse macacão. Aí eu comprei, olha, muito lindo. Amei. Estou doida para que ela use, né? E agora, gente, eu vou começar mostrando os produtinhos que eu comprei na loja Preços VIP, tá? Eu vou começar mostrando os calçados. Vou começar mostrando, olha, essa sandalinha aqui, olha, que eu comprei para a Sofia. E, gente, eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto positivo é dos calçados que eu comprei, né? De todos. Que são muito bonitos. São lindos, sabe? Muito delicadinhos. O design deles, eu achei lindo. Só que o material, gente, eu achei muito ruimzinho, sabe? Por quê? Olha esse chinelo aqui, ó. O calçado, o calçado, o solado dela é muito fininho, parece tipo um papelãozinho, olha. Então, esse é um ponto negativo, porque eu acho que para criança maiorzinha não é legal, tá? É... Até para a Sofia mesmo, eu não sei como é que vai ser, porque ela já está andando, já está querendo correr. Aí, eu não sei se isso vai atrapalhar, se isso vai incomodar, tá? É... Dependendo do tipo de terreno que a criança ande... É... Bebê chorando. É... Ela está com o papai ali, gente. O tipo de terreno que a criança ande, não sei se pode até machucar essa criança pisar em uma pedrinha, sabe? Porque é muito fininho assim mesmo, ó. Muito fininho. Então, não é aquele calçado que a Sofia está acostumada com o solado mais grosso, com o solado firme, né? Mas... É... É bonito, né, gente? É... É... O design é muito bonitinho, olha. Fica bem fofinho, né? Mas... É... O ponto negativo é o solado mesmo que eu não curti, eu achei muito frágil. E é isso. O primeiro sandalinha foi essa e vocês vão ver que todas as sandalinhas são assim, né? Olha, a segunda sandalinha é essa branquinha aqui, olha que bonitinha, muito fofinha, só que o solado é a mesma coisa, né? Que eu falei pra vocês. Terceira sandalinha é essa aqui, a coisa mais fofa do mundo, muito linda. E essa aqui, olha, parece que é tipo uma borracha, né? Ela é um pouco mais resistente, um pouco mais firme, olha, do que aquelas que eu mostrei pra vocês. Aquelas ali parece que é tipo papelão mesmo, sabe? Não sei que material é, mas olha que linda, gente. Muito linda. Comprei esse sapatinho aqui, olha. Muito bonitinho, só que é aquilo que eu falei pra vocês, olha como é que ele é. Sabe? Eu não sei se o material é legal pra criança maiorzinha, sabe? Pra bebezinho, ok, que o bebezinho não anda, mas eu não sei se vai ser confortável, mas eu vou testar, eu vou usar, né? Pra ver. É... Vamos lá. Olha essa botinha, que linda, gente. Como eu falei pra vocês, o design é maravilhoso, né, gente? É muito bonitinho, muito fofinho, só o material que realmente eu não curti. Olha que lindo, da raposinha, olha. Muito fofinho, né? E por último, de calçado, eu comprei essa sapatilhazinha aqui, olha que delicadeza, coisa mais linda do mundo, é a mesma coisa, né? Molinha também. E, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, que eu não sei, eu comprei o quê? Estou fazendo conta aqui, gente. Eu comprei seis pares de calçados pra Sofia nessa loja e todos vieram assim, olha, bem com esse material que eu falei pra vocês. Então, calçado, eu não compraria novamente nessa loja, porque eu acho que não é legal, não vale a pena por causa do material, né? Porque eu sou acostumada com outro tipo de material, de calçado, né, pra usar na Sofia. Eu não sei como é que vai ser realmente usar esses aqui. Creio que agora não vai ser muito... não vai incomodar muito por ela ser pequenininha ainda, mas eu acho que se ela fosse maiorzinha, é... já não ia ficar legal pra ela usar. Então, calçado eu não compraria novamente. Agora, a roupa, gente, com certeza eu vou comprar, porque amei, amei as roupas, gente. O material é muito bom, tá? O tecido, o design, as roupas são maravilhosas. Então, eu super recomendo e eu compraria novamente. Eu vou começar mostrando um conjuntinho, olha. Olha que coisa mais linda. Aí vem essa batinha. E as roupinhas, gente, eu comprei tudo no mesmo tamanho. Só que algumas vieram maiores, outras, né, menores. Eu acho que depende do fabricante, né, que muda a forma aí da roupa. Essa roupinha aqui, olha, ela não vai usar tão cedo, porque, ó, ela fica bem grande nela, ó. Ela é bem grande. E olha isso, que lindeza. Esse shortinho e o tecido, olha, é bem fininho, é ótimo pro calor. Muito... ai, gente, que delicadeza, que fino, viu? Olha esse conjunto. Coisa mais linda do mundo. Eu não aguento, não. Outro produtinho que eu comprei foi esse aqui, olha. Esse... Ele tá meio marcado assim, gente, mas não é... Tá parecendo que ele tá... É... Como é que fala, gente? É com a cor diferente aqui, mas não é não, tá? É porque... Ele tá meio amassadinho assim, ó. Aí na câmera fica parecendo que ele tá de duas cores, mas não é não. É... vamos lá. Esse macacão jeans aqui, olha, simples, né? Mas muito fofinho, muito bonitinho pra usar com tênizinho. E ele tem botãozinho aqui atrás, olha. Esse também eu achei grandinho, então eu acho que por agora ela não deve usar, né? Mas se ficar um pouquinho folgadinho, mas se der pra usar, lógico, eu vou usar nela, né? Mas aquele vermelho com certeza vai ficar tipo um saco nela, né? Nesse momento. Mas depois com certeza eu vou usar muito, ó. Então, esse aqui, olha. Também que eu comprei, eu amei. Muito bonitinho. É jeans, né? Então o tecido é muito bom também. Outro conjuntinho que eu comprei. Esse aqui. Olha essa blusa. Coisa mais fofa. Olha isso, gente. Eu achei as costas mais bonitas aqui à frente, olha. Coisa mais linda. Que delicadeza. E ele vem com uma calça. Olha. Olha a frente dele. Tem a orelhinha aqui, olha que bonitinho. E esse conjuntinho, gente, é muito engraçado. Porque essa blusa aqui, olha, ela é grandinha. Dá pra Sofia usar já, tá? E essa daqui, essa calça, ficou muito apertadinha nela. É muito pequenininha essa calça. Então, eu acho que realmente eles fizeram isso pra calça ficar tipo uma caprezinha, né? Uma... Capre não, gente. Uma... Aquelas calças mais apertadinhas, né? Mas, realmente, ficou muito pequenininha. A Sofia não vai usar por muito tempo. Porque ficou apertadinha. Mas a blusa, olha, ela vai usar bastante tempo. Porque a blusa coube e ainda ficou folgadinha. Outro conjuntinho que eu comprei que eu estou apaixonada é esse amarelinho aqui, olha. Vem com essa blusinha, vem com o botãozinho todo bonitinho. E o shortinho, olha, coisa mais linda. Que lindeza, gente. E o tecido é muito gostoso, olha, muito fresquinho. Continuando as comprinhas, olha isso aqui. Esse macacãozinho. Animal print. Que coisa mais fofa. Olha os detalhes disso, gente. Ai, e eu comprei essa sandalinha, olha, pra combinar com esse macacãozinho. Que delicadeza. Que coisa mais linda. E ele faz um nozinho assim, olha. Faz o lacinho. Fica muito fofinho, gente. Coisa mais fofa do mundo. E por último, eu comprei esse macacão aqui. Ai, gente, ela vai ficar muito chique. É muito chique, olha isso. Olha que macacão fofo. Olha, tem... Ele é fofinho assim, embaixo, ó. E atrás. Olha pra isso aqui, gente. Ver se eu aguento. Eu não aguento, não. Estou apaixonada pelas roupinhas. E ele vem com uma blusinha de manga comprida, olha. Então, quando tiver mais frio, né? Dá pra usar. Mas quando tiver mais calor, dá pra colocar um bórezinho de manga curta. Mas muito fofo, muito lindo mesmo. Ui! Então, gente. Essas foram as minhas comprinhas pra Sofia. Nessas duas lojinhas. E como eu falei pra vocês, na Preços VIP, tá? Calçado, pra mim, não vale a pena comprar pelo menos os seis pares que eu comprei. O material eu não achei legal, então eu não compraria novamente calçado na loja. Mas as roupas, em compensação, são lindas. O material é maravilhoso, muito bom, muito confortável. E o preço é muito bom também. E são produtinhos, gente, que você não encontra com facilidade, né? Aqui no Brasil, pelo menos, eu não consigo encontrar com essa facilidade. E quando encontra, eu vi algumas lojas que vendem essas roupinhas aqui. Tipo, é o dobro do valor que a gente comprando nessas lojas de fora, né? Então, vale super a pena. Eu amei, tô doida pra usar na Sofia. E agora, vamos para as informações das comprinhas, tá? Então, meus amores, vamos lá para as informações, tá? Na loja Preços VIP, o valor que eu paguei em todos esses produtos foi de R$ 547,90. Eu tô olhando aqui pro caderno que eu anotei tudo direitinho, pra não deixar passar nada. Ganhei frete grátis, tá? Não paguei nada. De frete. E, gente, você pode dividir em até 12 vezes, sem juros, no cartão. Mentira, sem juros, não sei, gente. Realmente, eu não sei. Mas eu creio que é sem juros, tá? Mas eu não tenho certeza, não. Eu fiz o pedido no dia 6 de novembro. O pagamento foi aprovado no dia 6 de novembro mesmo. Como eu fiz o pagamento no cartão, é muito mais rápido, né? Pra eles aprovarem o pagamento. Postaram o meu pedido no dia 18 de novembro e no dia 20 de novembro já estava aqui no nosso país. Muito rápido, né, gente? Achei muito rápido. Vamos lá. Chegou aqui no Brasil no dia 20 de novembro e eu fiquei olhando. Como eles fornecem o número de rastreio, eu fico olhando no site do Correio, né? E eles pediram, eles falaram que o meu produto estava retido pra fiscalização e disseram que eu tinha que informar. Isso tudo no site, tá? E disseram que eu tinha que informar o meu CPF para esse produto passar pela fiscalização. Informei o meu CPF, tá? E demoraram muito, gente. Demoraram muito pra liberar o meu produto. Eu pensei até que eu ia ser taxada, né? Porque pela demora. Mas no dia 23 de dezembro, só no dia 23 de dezembro, a fiscalização adueneira foi finalizada. Então, eles finalizaram, né, a fiscalização do meu produto no dia 23 de dezembro e já enviaram aí pra minha região, né, pra vir aqui pra minha cidade. Chegou no dia 26 de dezembro o meu produtinho e eu não paguei nada, gente. Não fui taxada, nem nada. A demora foi na fiscalização mesmo, mas quando eles liberaram, chegou muito rápido aqui pra mim na minha cidade. E sem custo, né? Sem nenhuma taxa pra pagar. Chegou na minha cidade dia 26 e eu fui pegar no dia 27 porque o correio daqui não entregam aqui no meu condomínio. Então, eu tenho que ir lá pegar. Aí, eu peguei no dia 27 e foi só alegria. E na loja Nat Baby, gente, eu fiz o pedido no mesmo dia. Só que na Nat Baby eu paguei via boleto. Então, demorou uns dois dias, uns três dias pra... O pagamento ser aprovado, gente. É, vamos lá. Eu paguei R$59,90 naquele body, tá? O frete foi grátis também. Paguei no boleto e chegou aqui pra mim no dia 23 de dezembro. Todas as informações que eu falei pra vocês aqui, da Preços VIP, a mesma coisa foi pra Nat Baby, tá? Que os dois produtos vieram no mesmo dia, chegaram no mesmo dia. Quando eu forneci o CPF pra um, na mesma hora eu forneci o CPF pro outro também. Ficou retido lá todo esse tempo. Mas ele foi liberado também no dia 23 de dezembro. Só que ele chegou mais rápido aqui na minha cidade. Chegou no dia 23. E o da Preços VIP só chegou no dia 26. Não sei por que, gente, se os dois produtos vinham pra mesma cidade, né? Mas não sei como é que funciona, né? Chegou um pouquinho antes apenas. Então, gente, essas foram as informações das comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo enorme e até o próximo vídeo!